A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Instituto Utah Valley. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O Dr. Dale G. Renlund, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da noite de sábado da Conferência Geral Anual nº 194 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que está assistindo a esta sessão de sua casa, me pediu que dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações a todos os que participam desta reunião pelo rádio, pela televisão, pela internet ou por transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Instituto Utah Valley, sob a regência de Matt Johnson e Marshall McDonald, com Linda Margates e Joseph Peoples ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Jesus, Minha Luz. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Alfred Kungo, dos setentas. Após a oração, o coro cantará Oh, what songs of the heart, oh, que canções do coração. A oração, o coro cantando Jesus, Minha Luz. He is my joy and my song, by day and by night, He leads, He leads me along. The Lord is my light, the clouds may arise, it's stronger than sight, looks up through the skies. When Jesus forever in glory doth reign, then how can I ever in darkness remain? The Lord is my light, He is my joy and my song, by day and by night, He leads, He leads me along. The Lord is my light, the Lord is my strength, I know in His might I'll conquer and blame. My weakness and mercy He covers with power, and walking by faith I am blessed every hour. The Lord is my light, my all and all, there is in His sight a darkness at all, He is my Redeemer, my Savior and King. The Lord is my light, He is my joy and my song, by day and by night, He leads, He leads me along. The Lord is my light, with angels I'll sing, He is my Redeemer, my Savior and King. I'll sing, He leads me along. Querido Pai Celestial, como estamos gratos nesta tarde, nesta noite, por podermos estar aqui nesta sessão. Te agradecemos por Teu Filho, Jesus Cristo. Somos muito gratos por Seus ensinamentos, Seu exemplo. E também pelo Seu sacrifício expiatório. Nós também agradecemos pelo nosso Presidente Russell Nelson, por Presidente Oaks e Presidente Ayrin. E pelos membros do Quórum dos Doze Apóstolos, nós oramos por eles, oramos pela liderança, oramos pelos missionários pelo mundo inteiro. Pedimos que os abençoe para que eles convidem as pessoas para vir a Ti. Somos muito gratos por esta oportunidade que temos de ser parte da coligação de Israel. Nós te pedimos, Pai, que nos abençoe com Teu Espírito, para que possamos continuar a aprender de Ti, os Teus ensinamentos, Tua mensagem. Abençoe todos os oradores, que possamos crescer em desejo de servir-Te e servir nosso próximo. Nós somos gratos pela bênção que nós temos por todos os milagres que acontecem em nossa vida. Nós Te amamos, Pai. Nós amamos Teu Filho Jesus Cristo. E dizemos essas coisas no nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh, what songs of the heart we shall sing all the day When again we assemble at home When we meet there to part With the blessed O'er the way there no more From our loved ones to roam When we meet there to part Oh, what songs of the heart We shall sing In our beautiful home For our rapture and place There's no song can express We will shout We will shout We will sing O'er and o'er As we greet With a kiss And with joy We caress All the loved ones That passed on before As we greet With a kiss In our rapture And place Of our love Ones that passed On before All the visions We'll see In that home Of the blessed There's no word There's no thought Can impart But our rapture But our rapture Will be All the soul Can attest In the heavenly songs Of the heart But our rapture Will be In the vision We'll see Best expressed In the songs Of the heart Of the heart Complete Complete As the heart Sweels with joy In embraces Most fair When our heavenly Parish Rebeats As the heart Sweels with joy All the songs Will imply Will imply When our heavenly Parents We meet Of the heart As the heart Sweels with joy All the songs Oh what songs Will employ Oh what songs When our heavenly Peres We meet When our heavenly Amém. Em seguida, ouviremos o élder Matthew L. Carpenter, do 70. Muitos dizem que já não existem mais milagres, que anjos são seres fictícios e que os céus estão fechados. Testifico que os milagres não cessaram, que há anjos entre nós e que os céus estão abertos. Quando nosso Salvador Jesus Cristo estava na terra, Ele concedeu as chaves do sacerdócio ao Seu apóstolo Pedro. Por meio dessas chaves, Pedro e os outros apóstolos lideraram a Igreja do Salvador. Mas quando esses apóstolos morreram, o sacerdócio foi tirado da terra. Testifico que as antigas chaves do sacerdócio foram restauradas. Pedro, Tiago e João, assim como outros profetas antigos, apareceram como seres ressurretos e deram ao profeta Joseph Smith o que o Senhor descreveu como sendo as chaves de meu reino e uma dispensação do Evangelho. Essas mesmas chaves foram passadas de profeta a profeta até os dias de hoje. Os quinze homens que apoiamos como profetas, videntes e reveladores, as usam para liderar a Igreja do Salvador. Assim como nos tempos antigos, há um apóstolo sênior que possui todas as chaves do sacerdócio e está autorizado a exercê-las. Ele é o presidente russo M. Nelson, profeta e presidente da Igreja Restaurada de Cristo em nossos dias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por meio da Igreja do Salvador, recebemos as bênçãos do sacerdócio, incluindo o poder de Deus para nos ajudar em nossa vida. Sob as chaves autorizadas do sacerdócio, fazemos promessas sagradas a Deus e recebemos ordenanças que nos preparam para viver em Sua presença. Começando pelo batismo e a confirmação e depois no templo, progredimos em um caminho de convênios que nos levam de volta a Ele. Com as mãos sob nossa cabeça, também recebemos bênçãos do sacerdócio, que incluem orientação, consolo, cura e o poder de seguir Jesus Cristo. Em minha vida, fui abençoado com esse grande poder. Conforme revelado nas Escrituras, nós o chamamos de o poder do santo sacerdócio de Melquisedeque. Na minha juventude, adquiri muito respeito por esse poder, especialmente quando era manifesto nas bênçãos do sacerdócio. Enquanto eu servia como jovem missionário no Chile, meu companheiro e eu fomos presos e separados. Nunca nos disseram o motivo. Era uma época de grande agitação política. Milhares de pessoas eram levadas pela polícia militar e nunca mais eram vistas novamente. Depois de ser interrogado, eu me sentei sozinho numa cela da prisão, sem saber se veria novamente, meus entes queridos. Eu me voltei a meu Pai Celestial, suplicando fervorosamente. Pai, sempre aprendi que Tu zelas por Teus missionários. Por favor, Pai, não sou ninguém especial, mas tenho sido obediente e preciso da Tua ajuda nesta noite. As sementes da Sua ajuda tinham sido plantadas muitos anos antes. Após meu batismo, fui confirmado membro da igreja e recebi o dom do Espírito Santo. Ao orar na prisão, o Espírito imediatamente veio me consolar e me fez lembrar uma parte muito específica da minha bênção patriarcal. Nela, Deus me prometeu que, por minha fidelidade, eu poderia ser selado no templo para esta vida e por toda a eternidade. A uma mulher repleta de amor, virtude e beleza, e que seríamos pais de preciosos filhos e filhas, e que eu seria abençoado como pai em Israel. Essas palavras inspiradoras encheram minha alma de paz. Eu sabia que elas tinham vindo de meu amoroso Pai Celestial, que sempre cumpre Suas promessas. Naquele momento, eu tive a certeza de que seria libertado e viveria para ver o cumprimento dessas promessas. Cerca de um ano depois, o Pai Celestial me abençoou com uma esposa cheia de amor, virtude e beleza. Lynette e eu fomos selados no templo. Fomos abençoados com três filhos e quatro filhas. Eu me tornei pai, tudo conforme as promessas de Deus que estavam na bênção patriarcal que recebi aos 17 anos de idade. Portanto, meus amados irmãos, cessaram os milagres porque Cristo subiu aos céus? Não. Tão poucos anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Testifico que milagres e ministrações ocorrem continuamente em nossa vida, com frequência como resultado direto do poder do sacerdócio. Algumas bênçãos do sacerdócio são cumpridas imediatamente de forma que podemos ver e entender. Outras se desenrolam gradativamente e não serão plenamente realizadas nesta vida. Mas Deus cumpre todas as suas promessas sempre, como ilustrado neste relato da história de minha família. Meu avô, Grant Rees Bowen, era um homem de muita fé. Recordo ter ouvido ele contar como ele tinha recebido sua própria bênção patriarcal. Em seu diário, ele escreveu, O patriarca me prometeu o dom da cura. Ele disse, Os enfermos serão curados. Sim, os mortos serão revividos sob tuas mãos. Anos depois, meu avô estava empilhando feno quando se sentiu inspirado a voltar para casa. No caminho, encontrou seu pai que estava indo falar com ele. Grant, sua mãe, acabou de falecer. Vou citar o que está no diário dele. Não parei, mas fui correndo para casa, onde ela jazia sob uma maca, na varanda da frente. Olhei para ela e vi que não tinha sinal de vida. E me lembrei da minha bênção patriarcal e da promessa de que se eu fosse fiel, por minha fé, os enfermos seriam curados e os mortos revividos. Coloquei as mãos na cabeça dela e disse ao Senhor que se a promessa que ele me fizera por meio do patriarca fosse verdadeira, que ela se manifestasse naquele momento e trouxesse minha mãe de volta à vida. Prometi a ele que se ele fizesse isso, eu nunca hesitaria em fazer todo o possível para edificar seu reino. Enquanto estava orando, ela abriu os olhos e disse, Grant, me ajude a levantar. Eu estava no mundo espiritual, mas você me chamou de volta. O presidente Nelson ensinou que devemos buscar e esperar por milagres. Testifico que, graças à restauração do sacerdócio, o poder e a autoridade de Deus estão na terra. Por meio de chamados e conselhos, homens e mulheres jovens e idosos podem participar da obra do sacerdócio. É uma obra de milagres, auxiliada por anjos. É a obra do céu e abençoa todos os filhos de Deus. Em 1989, nossa família de sete pessoas estava voltando de uma atividade da ala. Era tarde da noite e Neth estava grávida do nosso sexto filho. Ela teve um forte sentimento de que deveria colocar o cinto de segurança, que ela tinha esquecido de colocar. Pouco depois, chegamos a uma curva na estrada. Um carro cruzou a faixa e veio para a nossa pista. Correndo a mais de 110 km por hora, estercei bruscamente para não bater no carro que vinha em nossa direção. Nossa van capotou, derrapando na autoestrada, e deslizou a ladeira abaixo, por fim, parando com o lado do passageiro para baixo. Lembro de ter ouvido o Linete dizendo, Shane, vamos ter que sair pela sua porta. Eu estava pendurado no ar, preso ao cinto de segurança. Levei alguns segundos para cair em mim. Começamos a retirar cada uma das crianças pela janela, que se tornou o teto da van. Elas estavam chorando, sem saber o que tinha acontecido. Logo, percebemos que nossa filha de dez anos, Emily, tinha sumido. Gritamos o nome dela, mas sem resposta. Os membros da ala, que também estavam viajando de volta para a casa, se espalharam pelo local, procurando por ela. Freneticamente, estava muito escuro, olhei novamente na van com uma lanterna, e para meu horror, vi o corpinho da Emily preso embaixo do carro. Gritei desesperadamente, temos que tirar a van de cima da Emily. Agarrei o teto e puxei com força. Tinha apenas alguns outros ajudando, mas a van milagrosamente se endireitou sobre as rodas, expondo o corpo sem vida de Emily. Tinha apenas alguns outros ajudando. Ela não estava respirando, seu rosto estava roxo, como uma ameixa. Eu disse, temos que lhe dar uma bênção. Um querido amigo e membro da ala se ajoelhou comigo, e pela autoridade do sacerdote Melchizedek, em nome de Jesus Cristo, nós ordenamos a ela que vivesse. Naquele momento, Emily respirou profunda e ruidosamente. Depois de horas, a ambulância chegou. Ela foi rapidamente levada para o hospital. Estava com o pulmão colapsado e um tendão no joelho rompido. Tinha risco de dano cerebral devido ao tempo que passou sem oxigênio. Emily ficou em coma por um dia e meio. Continuamos a orar e jejuar por ela. Ela foi abençoada com total recuperação. Hoje, Emily e o marido, Kevin, têm seis filhas. Milagrosamente, todos os outros saíram ilesos. O bebê que Lynette estava inspirando era Tyson. Ele também foi poupado sem danos e nasceu no ano seguinte. Oito meses depois de receber seu corpo terreno, Tyson voltou a morar com um pai celestial. Ele é nosso filho anjo da guarda. Sentimos sua influência em nossa família e ansiamos por revê-lo. Aqueles que tiraram a van de cima da Emily disseram que o carro parecia não pesar nada. Eu sabia que os anjos do céu tinham se unido aos anjos da terra para retirar a van de cima do corpo da Emily. Também sei que ela foi trazida de volta à vida pelo poder do Santo Sacerdócio. O Senhor revelou esta verdade. Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e o meu espírito estará em vosso coração e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Testifico que o Santo Sacerdócio, o Sacerdócio de Melquisedeque, com suas chaves, autoridade e poder, foi restaurado na terra nestes últimos dias. Sei que mesmo que nem todas as circunstâncias se resolvam de modo que esperamos ou pelo qual oramos, os milagres de Deus sempre vêm de acordo com a vontade, o tempo e o plano dEle para nós. Se vocês desejam as bênçãos do sacerdócio, incluindo milagres e ministério de anjos, eu convido vocês a trilhar o caminho dos convênios que Deus disponibilizou para nós. Há membros e líderes da Igreja que amam vocês e que vão ajudá-los a dar o próximo passo. Testifico que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vive e lidera a Sua Igreja por meio de profetas vivos que portam e exercem as chaves do sacerdócio. O Espírito Santo é real. O Salvador deu Sua vida para nos curar, reivindicar e nos levar de volta ao lar. Sou testemunha de que os milagres não cessaram, de que há anjos entre nós e de que os céus estão verdadeiramente abertos. E há como estão abertos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta noite, eu falo aos jovens da Igreja, à nova geração de rapazes e moças que serão os futuros líderes da próxima geração. Em outubro de 2013, nosso modo profeta, o presidente Russell M. Nelson, declarou Seu Pai Celestial já os conhece há muito tempo. Vocês, como seus filhos e suas filhas, foram escolhidos por Ele para vir à Terra precisamente nesta época, para ser um líder em Sua grandiosa obra na Terra. Há dois anos, o presidente Nelson disse, afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos nos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para essa época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. E para vocês, irmãs, jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Orem para saber se o Senhor deseja que vocês sirvam missão. E o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. As referências de nosso profeta sobre o Senhor reservaram a juventude atual para esta época da coligação de Israel e seu convite para que os jovens orem para saber o que o Senhor quer que façam, em parte, referem-se à vida que eles tiveram e as bênçãos que receberam de Deus antes de nascerem nesta Terra. Todos nós que nascemos na Terra, antes vivemos com o nosso Pai Celestial como seus filhos espirituais. O Senhor declarou a Moisés, Eu, o Senhor Deus, criei todas as coisas espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da Terra. Quando Ele nos criou espiritualmente, Ele nos amou como seus filhos e suas filhas espirituais e colocou em cada um de nós a nossa natureza divina e nosso destino eterno. Ao longo da vida pré-mortal, desenvolvemos nossa identidade e aumentamos nossa capacidade espiritual. Fomos abençoados com o dom do arbítrio, a capacidade de fazer escolhas por nós mesmos e tomamos decisões importantes, tais como seguir o plano de felicidade do Pai Celestial, que é obter um corpo físico e adquirir experiência terrena a fim de progredir, terminando por alcançar nosso destino divino como herdeiros da vida eterna. Essa decisão afetou nossa vida pré-mortal e continua a afetar nossa vida hoje. Como filhos de Deus na pré-mortalidade, crescemos em inteligência, aprendemos a amar a verdade e antes de nascerem, Deus designou cada um de vocês a cumprir missões específicas durante sua vida mortal na Terra. Se permanecerem fiéis, as bênçãos decretadas na pré-mortalidade vão lhes dar todos os tipos de oportunidades nesta vida, inclusive oportunidades de servir na igreja e de participar da obra mais importante em andamento atualmente, a coligação de Israel. Essas promessas e bênçãos dadas na vida pré-mortal são chamadas de sua pré-ordenação. A doutrina da pré-ordenação se aplica a todos os membros da igreja. A pré-ordenação não garante que vocês vão receber certos chamados ou responsabilidades. Essas bênçãos e oportunidades nesta vida são resultado do exercício digno de seu arbítrio. Assim como sua pré-ordenação na vida pré-mortal veio como resultado da retidão. Conforme vocês se mostram dignos e progridem no caminho do convênio, vocês receberão oportunidades de servir em sua classe das moças ou em seu quórum do sacerdócio. Vocês serão abençoados ao servir no templo, ao se tornarem irmãos ou irmãs ministradores e ao servir em missão como discípulos de Jesus Cristo. Por que é importante buscar conhecer e compreender sua pré-ordenação? Atualmente, quando as dúvidas são inúmeras, quando tantos buscam conhecer a sua verdadeira identidade, o fato de que Deus nos conhece e nos abençoou individualmente antes de nascermos nesta terra com características essenciais da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um, nos dá uma doce paz e certeza à mente e ao coração. O conhecimento de quem vocês são começa com a compreensão das bênçãos da pré-ordenação que lhes foram concedidas antes de nascerem na terra. Nosso Pai Celestial deseja revelar a vocês sua pré-ordenação pessoal e Ele vai fazê-lo conforme vocês buscam saber e fazer a vontade dEle. Gosto muito de ler as passagens e postagens do Presidente Nelson no Instagram. Uma de minhas favoritas foi a de 20 de julho de 2022, quando Ele escreveu Acredito que se o Senhor estivesse falando a vocês diretamente, a primeira coisa que Ele se certificaria de que entendessem é a sua verdadeira identidade. Meus queridos amigos, vocês são literalmente filhos espirituais de Deus. Não se enganem, seu potencial é divino. Ao buscarem diligentemente, Deus lhes dará vislumbres de quem vocês podem se tornar. Gostaria de compartilhar com vocês como meu Pai Terreno me ensinou a descobrir minha identidade e o plano de Deus para a minha vida. Em um sábado de manhã, quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava cortando a grama como parte de minhas tarefas semanais. Quando terminei, ouvi a porta se fechar nos fundos da casa. Virei-me e vi meu Pai me chamando para ir até Ele. Andei até a varanda nos fundos e Ele me convidou a me sentar com Ele nos degraus. Era uma linda manhã. Ainda me lembro dEle sentado tão perto de mim que nossos ombros se tocavam. Ele começou dizendo que me amava. Perguntou-me quais eram meus objetivos na vida. Pensei, bem, essa é fácil. Eu tinha a certeza de duas coisas. Eu queria ser mais alto e queria acampar com mais frequência. Eu era uma alma simples. Ele sorriu, fez uma breve pausa e disse, Steve, gostaria de compartilhar algo com você que é muito importante para mim. Orei ao Pai Celestial para que Ele faça com que o que eu disser agora fique profundamente gravado em sua mente e em sua alma. e que você nunca se esqueça. Meu pai tinha minha total atenção naquele momento. Ele se virou, olhou-me nos olhos e disse, Filho, proteja os momentos íntimos de sua vida. Houve uma longa pausa enquanto Ele deixava o significado daquilo penetrar fundo no meu coração. depois Ele continuou, sabe? Aqueles momentos em que está sozinho e ninguém sabe o que você está fazendo? Os momentos em que você pensa, qualquer coisa que eu fizer agora só vai afetar a mim? Então Ele falou, mais do que qualquer, em qualquer outra ocasião, o que você fizer nos momentos íntimos de sua vida terá o maior impacto em como você agirá nos desafios e na dor que você enfrentará. e o que fizer durante os momentos íntimos também terá um impacto maior em como você agirá nos sucessos e na alegria que vai vivenciar em qualquer outro período. Meu pai recebeu o desejo de seu coração. O som e o ritmo de sua voz, o amor que senti em suas palavras, ficaram indelevelmente gravados em minha mente e em minha alma naquele dia. Com o passar dos anos, aprendi que o maior milagre daquele dia nos degraus da casa de minha infância foi que nos momentos íntimos de minha vida eu poderia orar a Deus para receber a revelação. Meu pai estava me ensinando como eu poderia conhecer as bênçãos da preordenação de Deus. Nos momentos íntimos, aprendi que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Aprendi que Deus me preordenou para que eu servisse missão. aprendi que Deus me conhece, ouve e responde minhas orações. Aprendi que Jesus é o Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Apesar dos muitos erros cometidos desde aquele dia memorável com meu pai, o empenho para proteger meus momentos íntimos permaneceu como uma âncora em meio às tempestades da vida e me capacitou para buscar um lugar seguro e de cura, fortalecendo as bênçãos do amor e do sacrifício expiatório de nosso Salvador. Meus jovens irmãos e irmãs, ao protegerem os momentos íntimos de sua vida como recriação saudável, música edificante, leitura das escrituras, oração frequente e significativa, e ao se esforçarem para receber sua bênção patriarcal e refletir sobre ela, vocês receberão a revelação. Nas palavras do presidente Nelson, seus olhos estarão bem abertos para a verdade de que esta vida realmente é o momento em que vocês decidem que tipo de vida vocês querem viver para sempre. Nosso Pai Celestial responderá suas orações, especialmente as orações proferidas durante os momentos íntimos de sua vida. Ele lhes revelará seus dons e talentos pré-ordenados e vocês sentirão o amor dele os envolvendo se sinceramente pedirem e verdadeiramente quiserem saber. ao protegerem os momentos íntimos de sua vida, sua participação nas ordenanças e nos convênios do Evangelho será mais significativa. Vocês se unirão mais completamente a Deus nos convênios que fazem com Ele e serão edificados para ter mais esperança, fé e confiança nas promessas que Ele lhes faz. vocês desejam conhecer o plano de Deus para vocês? Parece o testemunho de que Ele quer que vocês conheçam e inspirou o seu profeta para o mundo a convidar cada um de nós a orar e receber essa experiência reveladora. Preste o testemunho da realidade do poder do sacrifício expiatório de nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos jovens amigos, hoje gostaria de falar diretamente a vocês, a juventude da Igreja. Já se passou um ano desde que Nossa Presidência Geral das Moças foi chamada. Quanta coisa aconteceu nesse último ano! Conhecemos muitos de vocês e estudamos juntos os ensinamentos de Cristo. Cantamos músicas, fizemos novos amigos e servimos com vocês em nossa comunidade. Fomos fortalecidos ao ouvir Seus testemunhos em conferências de jovens e eventos mundiais. E adoramos juntos na Casa do Senhor. Em todas essas ocasiões, compartilhamos uma mensagem do Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta noite não será diferente. Tenho uma mensagem para vocês, jovens da Igreja de Jesus Cristo. No Velho Testamento, o exército dos filisteus lutava contra os israelitas. E todas as manhãs e todas as noites, um gigante filisteu chamado Golias desafiava qualquer israelita a lutar contra ele. Entre o povo israelita vivia Davi, um jovem pastor muito menor que Golias, mas com uma fé gigante em Jesus Cristo. Davi se ofereceu para lutar. Até mesmo o rei tentou dissuadi-lo, mas Davi escolheu confiar em Jesus Cristo. Anteriormente, Davi havia lutado com um leão e também com um urso. Com suas próprias experiências, ele soube que Deus o havia protegido e o tornado vitorioso. Para Davi, a causa de Deus era a causa mais importante. Então, repleto de fé em um Deus que não o abandonaria, ele juntou cinco pedras lisas, pegou sua funda e foi enfrentar o gigante. As escrituras contam que a primeira pedra que Davi lançou atingiu a testa de Golias, pondo fim à sua vida. E se cada uma das pedras de Davi representasse um atributo que precisamos ter para sermos vencedores em nossa vida, o que poderiam ser essas cinco pedras? Vamos falar sobre como somos abençoados por esses atributos. Quando o seu amor pelo Pai Celestial é a influência mais importante em sua vida, muitas decisões se tornam mais fáceis. Nosso amor a Deus e nosso relacionamento próximo com Ele nos dão a força de que precisamos para transformar nosso coração e superar mais facilmente nossos desafios. Segundo, a pedra da minha fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio à terra, Ele sofreu por nossos pecados e tomou sobre si nossas tristezas, nossas dores, nossas fraquezas e nossas doenças físicas e mentais. É por isso que Ele sabe como nos ajudar. Ter fé em Jesus Cristo significa confriar plenamente em Sua sabedoria, Seu tempo, Seu amor e Seu poder para espiar nossos pecados. A pedra da fé em Jesus Cristo vai derrotar qualquer gigante em nossa vida. Podemos vencer este mundo decaído porque Ele o venceu primeiro. Terceiro, a pedra do conhecimento de minha verdadeira identidade. Nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, nos ensinou que nossa identidade mais importante é a de filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Quando duvido de minhas habilidades, frequentemente repito para mim mesma, mentalmente ou em voz alta, Sou uma filha de Deus, sou uma filha de Deus, quantas vezes forem necessárias, até que me sinta confiante novamente para continuar. Quarto, a pedra do meu arrependimento diário. No guia Força dos Jovens lemos, O arrependimento não é o castigo para o pecado. É a maneira pela qual o Salvador nos liberta do pecado. Arrepender-se significa mudar, afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Significa melhorar e receber perdão. Esse tipo de mudança não é um evento único. É um processo contínuo. Nada é mais libertador do que sentir o perdão de Deus e saber que estamos limpos e reconciliados com Ele. O perdão é possível para todos. Os convênios que fazemos com Deus, como os que fazemos na ordenança do batismo, concedem-nos acesso ao poder da divindade. O poder de Deus é um poder real que nos ajuda a enfrentar desafios, fazer boas escolhas e aumentar nossa capacidade de suportar situações difíceis. É um poder por meio do qual podemos desenvolver as habilidades específicas de que precisamos. O guia Força dos Jovens explica. Os convênios conectam você ao Pai Celestial e ao Salvador. Eles aumentam o poder de Deus em sua vida. Vamos falar sobre essa conexão. Vocês se lembram de quando Cristo ensinou a diferença entre uma casa edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia? O élder Dieter F. Uchtdorf explicou. Nossa conexão pessoal com Jesus Cristo nos dará a coragem e a confiança para seguir em frente. Mesmo diante de pessoas que não respeitam nossas crenças ou que nos intimidam. Cristo nos convida a mantê-lo constantemente em nossos pensamentos. Ele nos diz, Buscai-me em cada pensamento. Pensar no Salvador nos dá clareza mental para tomar decisões, agir sem medo e dizer não ao que é contrário aos ensinamentos de Deus. Quando meu dia está difícil e sinto que não consigo suportar mais, pensar em Cristo me traz paz e me dá esperança. Como podemos recorrer a esse poder de Jesus Cristo? Cumprir nossos convênios e aumentar a nossa fé em Jesus Cristo são fundamentais. Na verdade, gostaria que Davi tivesse consigo mais uma pedra. Essa seria a pedra do meu testemunho. Nosso testemunho é construído por experiências espirituais pessoais, nas quais reconhecemos a influência divina em nossa vida. Ninguém pode tirar esse conhecimento de nós. O conhecimento que adquirimos por termos vivido nossas experiências espirituais não tem preço. Ser fiel a esse conhecimento nos dá liberdade, dá-nos alegria. Assim como escolhi uma sexta pedra, convido vocês a se unirem com sua classe, seu quórum ou sua família e pensarem sobre quais outros atributos vocês precisam adquirir para permanecer fiéis a Deus e assim vencer o mundo. Queridos amigos, Cristo deseja nos acompanhar em nossa jornada da vida. Eu prometo a vocês que ao se agarrarem à barra de ferro, vocês caminharão de mãos dadas com Jesus Cristo. Ele os guiará e Ele os ensinará. Pela mão dEle, vocês serão capazes de derrubar qualquer Golias que aparecer em sua vida. Eu testifico que há alegria em orar todos os dias, ler o Livro de Mórmon todos os dias, tomar o sacramento todos os domingos e frequentar o seminário, mesmo se for de manhã bem cedo. Há alegria em fazer o bem. Há alegria em ser fiel ao Deus do Universo, ao Salvador do Mundo, ao Rei dos Reis, há alegria em ser discípulo de Jesus Cristo. Deus é nosso Pai. Ele conhece os desejos do Seu coração e as Suas possibilidades, e Ele confia em vocês. Queridos jovens, Jesus Cristo os ajudará a ser fiéis até o fim. Dessas verdades presto meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu era pequeno, adorava pêssegos maduros. Até hoje, a ideia é de morder um pêssego suculento e maduro com aquele sabor ácido me dá água na boca. Pêssegos maduros, depois de colhidos, duram de dois a quatro dias antes de apodrecer. Tenho ternas lembranças de minha mãe, meus irmãos, e eu trabalhando em nossa cozinha para preparar as conservas de pêssego para o inverno, selando-as em potes. Se fizéssemos as conservas corretamente, aqueles frutos deliciosos durariam vários anos, não apenas dois ou quatro dias. No caso dos pêssegos, se forem preparados e aquecidos, seus frutos ficam preservados até o lacre ou selo ser quebrado. Cristo nos orientou a ir a dar fruto para que o nosso fruto permaneça. Porém, Ele não estava falando de pêssegos. Ele estava falando das bênçãos de Deus para seus filhos. Se fizermos e guardarmos convênios com Deus, as bênçãos associadas a nossos convênios podem se estender para além desta vida e ser seladas sobre nós, ou seja, ser preservadas para sempre, nos tornando frutos que permanecem para a eternidade. O Espírito Santo, em seu papel de Santo Espírito da Promessa, selará cada ordenança sobre os que forem fiéis aos convênios, de maneira que elas sejam válidas além da vida mortal. É essencial para o Espírito Santo, cele nossas ordenanças se quisermos receber as bênçãos prometidas para a eternidade e ser os frutos que permanecem. Isto é de particular importância se quisermos ser exaltados. Como ensinou o presidente Nelson, devemos começar tendo o fim em vista. Sem dúvida, para cada um de nós, o fim que mais gostaríamos de alcançar é o de viver com nossa família para sempre, em um estado exaltado em que desfrutaremos da presença de Deus, nosso Pai Celestial, e de Seu Filho Jesus Cristo. O presidente Nelson disse também, o casamento celestial é uma parte essencial da preparação para a vida eterna. Ele exige que nos casemos com a pessoa certa, no lugar certo, pela autoridade devida. E obedeçamos fielmente a este sagrado convênio. Assim, poderemos ter a certeza da exaltação no reino celestial de Deus. Quais são as bênçãos da exaltação? Elas incluem viver na presença de Deus pela eternidade juntos como marido e mulher e para herdar tronos, reinos, principados e poderes, e uma continuação das sementes para todo o sempre e receber tudo o que Deus, o Pai, possui. Por meio de Joseph Smith, o Senhor revelou, na glória celestial há três céus ou graus. Para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, o que significa um novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Aprendemos aqui que uma pessoa pode estar no reino celestial, ou seja, habitar na presença de Deus e ser solteira, mas para obter a exaltação no mais alto grau do reino celestial, precisamos ingressar no casamento realizado pela autoridade adequada e ser fiéis aos convênios feitos nesse casamento. Ao sermos fiéis a esses convênios, o Santo Espírito da Promessa pode selar nosso convênio de casamento. Tais bênçãos, assim seladas, se tornam os frutos que permanecem. Quais são os requisitos para guardar fielmente o novo e eterno convênio do casamento? Presidente Russell M. Nelson ensinou que há dois tipos de vínculos quando entramos nesse convênio de casamento eterno. Um vínculo lateral, entre marido e mulher, e um vínculo vertical, com Deus. Para termos seladas sobre nós as bênçãos da exaltação e as mantermos depois da vida mortal, devemos ser fiéis tanto ao vínculo lateral quanto ao vínculo vertical do convênio. Para manter o vínculo lateral com nosso cônjuge, Deus nos aconselhou a amar nossa esposa ou marido de todo o nosso coração, ou a ela ou a ele, nos apegar e a nenhuma outra, ou nenhum outro. Para quem é casado, apegar-se a ela ou a ele, e a ninguém mais, significa que vocês devem se aconselhar mutuamente em amor, amar e cuidar um do outro, priorizar o tempo do seu cônjuge acima de outros interesses, e rogar a Deus que os ajude a vencer suas fraquezas. Significa também que não pode haver nenhum relacionamento emocional ou sexual de qualquer natureza fora do casamento, inclusive flertes ou namoros, e que não pode haver pornografia que incita a luxúria. Para manter o vínculo lateral do convênio, cada parceiro deve desejar estar nesse casamento. O presidente Dallin H. Oaks ensinou recentemente, também sabemos que Ele, Deus, não nos forçará um relacionamento de selamento contra a nossa vontade. As bênçãos de um relacionamento de selamento são asseguradas a todos que cumprem seus convênios, mas nunca pela imposição de um selamento com uma pessoa que esteja indigna ou que não esteja disposta a ser selada. O que é o vínculo vertical mencionado pelo presidente Nelson? O vínculo vertical é aquele que celebramos com Deus. Para manter o vínculo vertical com Deus, devemos ser fiéis aos convênios do Templo que fizemos em relação às leis de obediência, sacrifício, evangelho, castidade e consagração. Também fazemos convênio com Deus de receber nosso companheiro ou companheira eterna e sermos cônjuges e pais justos. Ao mantermos o vínculo vertical, qualificamos-nos para as bênçãos de fazer parte da família de Deus por meio do convênio abrahâmico, incluindo as bênçãos de posteridade do Evangelho e do sacerdócio. Essas bênçãos também são os frutos que permanecem. Embora desejemos que todos que entram no novo convênio, eterno convênio, permaneçam fiéis e desfrutem das bênçãos seladas sobre eles por toda a eternidade, às vezes esse ideal parece ser inatingível. Em meu ministério já encontrei membros que fazem e guardam os convênios, mas cujo cônjuge não o faz. Há também os solteiros que não têm a oportunidade de se casar nesta vida. E há os que não são fiéis aos seus convênios de casamento. O que acontece com as pessoas em cada uma dessas circunstâncias? Se você permanecer fiel aos convênios que faz ao receber a investidura, você receberá as bênçãos pessoais prometidas na investidura, mesmo que seu cônjuge tenha quebrado seus convênios ou abandonado o casamento. Se houver um divórcio posterior ao selamento e se o selamento não for cancelado, as bênçãos pessoais desse selamento continuam válidas para você se você se mantiver fiel. Às vezes, devido aos sentimentos de traição e mágoas muito reais, o cônjuge fiel pode desejar cancelar o selamento para se afastar do outro o máximo possível, tanto nesta terra quanto na eternidade. Se você se preocupa com a possibilidade de, de alguma forma, permanecer no selamento com um ex-cônjuge impenitente, lembre-se, isso não acontecerá. Deus não exigirá que alguém permaneça em um relacionamento de selamento pela eternidade contra a vontade dessa pessoa. Pai Celestial se assegurará de que você receba cada bênção que seus desejos e suas escolhas permitem. No entanto, se o cancelamento de um selamento for desejado, seu arbítrio será respeitado. Alguns procedimentos podem ser seguidos. Porém, isso não deve ser feito levianamente. A Primeira Presidência tem as chaves de ligar na Terra e no Céu. Quando um cancelamento de selamento é aprovado pela Primeira Presidência, as bênçãos relativas àquele selamento não são mais válidas. São canceladas tanto lateral quanto verticalmente. É importante compreender que, para receber as bênçãos de exaltação, devemos demonstrar que estamos dispostos a entrar nesse novo e eterno convênio e guardá-lo fielmente, tanto nesta vida quanto na próxima. Para os membros da igreja que são solteiros, lembrem-se de que no devido tempo e a maneira do Senhor, nenhuma bênção será negada a seus santos fiéis. O Senhor julgará e recompensará cada pessoa de acordo com o seu sincero desejo, bem como com suas ações. Se você não tiver permanecido fiel aos convênios do Templo, há esperança? Sim! O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de esperança. A esperança vem por meio de Jesus Cristo com arrependimento sincero e obediência em seguir os ensinamentos de Cristo. Já vi pessoas que cometeram graves erros e quebraram convênios sagrados. Periodicamente vejo outras que sinceramente se arrependem, são perdoadas e retornam ao caminho do convênio. Se você quebrou seus convênios no Templo, incentivo-o a se voltar para Jesus Cristo, aconselhar-se com o seu Bispo, arrepender-se e abrir sua alma para o poderoso poder de cura disponível por causa da expiação de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nosso amoroso Pai Celestial nos deu convênios para podermos ter acesso a tudo que Ele reservou para nós. Essas bênçãos sagradas de Deus são mais deliciosas do que qualquer fruto terreno. Esses frutos podem ser preservados para sempre, tornando-se frutos que permanecem à medida que somos fiéis a nossos convênios. Testifico que Deus restaurou a autoridade para ligar na terra a fim de que possa ser ligado nos céus. Essa autoridade se encontra em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Primeira Presidência e o Quórum dos Doze Apóstolos a possuem e ela é exercida sob a direção do presidente Russell M. Nelson. Aqueles que entram no novo e eterno convênio do casamento podem ser aperfeiçoados e, por fim, receber a plenitude da glória do Pai, sejam quais forem as circunstâncias que não puderem controlar. Essas bênçãos prometidas, pertinentes a nossos convênios, podem ser seladas sobre nós pelo Santo Espírito da promessa e se tornar os frutos que permaneçam para todos sempre. Disto testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta noite pela bela música apresentada pelo Coro. A transmissão nacional do Programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12h30min às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão deste programa. O último orador desta sessão será o Elder Dieter F. Uchtdorf do Coro dos Doze Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Amazing Grace, Maravilhosa Graça. A oração de encerramento será então oferecida pelo irmão Milton Camargo, primeiro conselheiro na Presidência-Geral da Escola Dominical. Tive a grande bênção de discursar na Conferência-Geral no decorrer das três últimas décadas. Durante esse período, muitas pessoas ao redor do mundo me fizeram perguntas a respeito dessas mensagens. Ultimamente, uma pergunta específica tem surgido com frequência. Ela é mais ou menos assim. Elder Uchtdorf ouvi atentamente seu último discurso, mas não ouvi nem menção alguma à aviação. Bem, a partir de hoje, devo ficar um bom tempo sem ouvir essa pergunta. É difícil acreditar que faz apenas 120 anos que Wilbur e Orville Wright decolaram pela primeira vez e sobrevoaram as dunas de Kitty Hawk, Carolina do Norte. Quatro breves voos naquele dia, em dezembro, mudaram o mundo e abriram a porta para uma das maiores invenções da história. Era arriscado voar naquela época. Os irmãos sabiam disso, bem como seu pai, Milton. Inclusive, ele tinha tanto medo de perder ambos os filhos em um acidente de avião que eles lhe prometeram que nunca voariam juntos. E eles nunca o fizeram, com uma exceção. Sete anos após o dia histórico em Kitty Hawk, Milton Wright finalmente consentiu que Wilbur e Orville voassem juntos pela primeira vez e assistiu ao voo deles. Após aterrissar, Orville convenceu seu pai a voar pela primeira e última vez e a experimentar por si mesmo a sensação. Quando o avião decolou, Milton, aos 82 anos de idade, ficou tão entusiasmado a ponto de não sentir mais medo. Orville se alegrou enquanto seu pai gritava animado, mais alto, Orville, mais alto! Eu teria feito a mesma coisa. Talvez o motivo pelo qual às vezes falo sobre aviação seja por conhecer um pouco do sentimento da família Wright. Também escapei dos rudes laços da terra e dancei nos céus sobre as asas prateadas de riso. O primeiro voo dos irmãos Wright, que aconteceu apenas 37 anos antes de eu nascer, abriu as portas da aventura, do encanto e da pura alegria em minha vida. No entanto, por mais incrível que seja essa alegria, existe um tipo de alegria ainda mais elevado. Hoje, no espírito de Milton Wright e de seu grito entusiasmado, Mais alto, Orville, mais alto, gostaria de falar sobre essa alegria mais elevada, de onde vem, como penetra nosso coração e como podemos experimentar uma porção maior dela. Podemos afirmar que todo mundo deseja ser feliz. No entanto, também é possível afirmar que nem todo mundo é feliz. Infelizmente, parece que muitas pessoas têm dificuldade em encontrar felicidade. Por quê? Se a felicidade é o que nós, seres humanos, mais desejamos, por que temos tão pouco êxito em encontrá-la? Parafraseando uma canção do gênero country, talvez tenhamos procurado alegria apenas nos lugares errados. Antes de abordarmos como encontrar alegria, gostaria de reconhecer que a depressão e outros árduos desafios mentais e emocionais são reais. E a resposta não é simplesmente tente ser mais feliz. Meu propósito hoje não é diminuir ou banalizar os problemas de saúde mental. Caso você esteja enfrentando tais desafios, eu me compadeço de seu sofrimento e presto meu apoio. Para algumas pessoas, encontrar alegria pode incluir buscar ajuda com profissionais de saúde mental, treinados que dedicam a vida à prática de suas habilidades especializadas. Devemos ser gratos por essa ajuda. A vida não é uma sequência interminável de momentos de alegria intensa, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. e se o próprio Deus chora como afirmam as Escrituras, então certamente você e eu também choraremos. Sentir-se triste não é um sinal de fracasso. Nesta vida, pelo menos, a alegria e a tristeza são companheiras inseparáveis. Assim como todos vocês, já senti minha parcela de decepção, pesar, tristeza e remorso. No entanto, também já senti o glorioso despertar que preenche a alma de uma alegria tão profunda que mal pode ser contida. Descobri por mim mesmo que essa confiança serena advém de seguir o Salvador e andar em seu caminho. A paz que Ele nos dá não é como a que o mundo dá. É melhor. É mais elevada e mais santa. Jesus disse, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiramente as boas novas de grande alegria. É uma mensagem incomparável de esperança. Uma mensagem sobre suportar o jugo e aliviar o fardo, sobre atrair luz, sobre bênção divina, entendimento mais elevado, convênios mais sagrados, segurança eterna e glória infinita. Alegria é o propósito central do plano de Deus para seus filhos. É para isso que vocês foram criados, para que tenham alegria. Vocês foram preparados para isso. Nosso Pai Celestial não escondeu o caminho para a felicidade. Não é um segredo. Está ao alcance de todos. É prometida a quem percorre o caminho do discipulado, segue os ensinamentos e o exemplo do Salvador, guarda seus mandamentos, faz convênios com Deus e os honra. Que promessa extraordinária! Todos nós reconhecemos pessoas que dizem que não precisam de Deus para ser felizes, que são felizes o suficiente sem ter uma religião. Reconheço e respeito esses sentimentos. Nosso amado Pai Celestial quer que todos seus filhos tenham o máximo de felicidade possível. Então, Ele encheu este mundo de alegrias e maravilhas belas e salutares, tanto para agradar aos olhos como para alegrar o coração. Para mim, pilotar trazia grande felicidade. Outras pessoas encontram felicidade na música, na arte, em seus hobbies ou na natureza. Ao convidarmos todas as pessoas e compartilharmos as boas novas de grande alegria do Salvador, não estamos desmerecendo nenhuma dessas fontes de alegria. Estamos simplesmente dizendo que Deus tem algo mais para dar, uma alegria mais elevada e mais profunda, uma alegria que transcende tudo o que este mundo oferece. É a alegria que suporta a mágoa, atravessa o pesar e ameniza a solidão. A felicidade do mundo, em contrapartida, não dura. É incapaz de durar. É da natureza de todas as coisas terrenas envelhecer, deteriorar-se, desgastar-se e se tornar obsoletas. Mas a alegria divina é eterna, porque Jesus é eterno, porque Deus é eterno. Jesus Cristo veio para nos erguer e afastar do que é temporal e substituir a corrupção por incorrupção. Somente Ele tem esse poder e somente a alegria que vem dele é perpétua. Se vocês sentem que poderiam ter mais desse tipo de alegria em sua vida, eu os convido a embarcar na jornada de seguir Jesus e seu caminho. Trata-se da jornada de toda uma vida e de depois desta vida. gostaria de sugerir alguns passos iniciais nessa nobre jornada de descoberta da alegria pura. Vocês se lembram da mulher no Novo Testamento que suportou um fluxo de sangue por doze anos? Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos, mas sua situação só piorava. Ela ouvira a respeito de Jesus, seu poder de cura era bem conhecido, mas será que Ele poderia curá-la? De que maneira ela poderia se aproximar dele? De acordo com a lei de Moisés, sua doença a tornava imunda, então era exigido que ela permanecesse afastada das outras pessoas. Aproximar-se dele publicamente e pedir que ele a curasse parecia fora de cogitação. ainda assim ela pensou se tão somente tocar as suas vestes sararei. Por fim, sua fé venceu o medo. Ela enfrentou a censura de outras pessoas e prosseguiu rumo ao Salvador. Finalmente, ele estava ao alcance dela. Ela estendeu a mão e foi curada. Não somos todos um pouco como essa mulher? Pode haver muitos motivos pelos quais hesitamos em nos achegarmos ao Salvador. Podemos enfrentar a ridicularização ou a reprovação por parte de outras pessoas. Imersos em orgulho, podemos descartar a possibilidade de que algo tão simples possa ser de tanto valor. Podemos pensar que nossa condição, de certa forma, desqualifica-nos de sua cura, que a distância é grande demais ou que temos muitos pecados. Tal como essa mulher, aprendi que se nos achegarmos a Deus e estendermos a mão para tocá-lo, podemos sim encontrar cura, paz e alegria. Jesus ensinou, buscai e encontrareis. Creio que essa simples frase não seja apenas uma promessa espiritual, mas sim a afirmação de um fato. Se buscamos motivos para sentir raiva, para duvidar, para ficarmos rancorosos ou sozinhos, vamos encontrá-los. No entanto, se buscarmos alegria, se procurarmos motivos para nos regozijarmos e para felizes seguirmos o Salvador, vamos encontrá-los. Raramente encontramos algo que não estamos procurando. Vocês estão procurando alegria? Buscai e encontrareis. Jesus ensinou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. será que em nossa busca por alegria, a melhor maneira de encontrá-la seria levando alegria a outras pessoas? Irmãos e irmãs, é verdade. A alegria é como um recipiente de farinha ou uma garrafa de óleo que nunca esgotarão. A verdadeira alegria se multiplica quando é compartilhada. isso não requer um gesto grandioso ou complicado. Podemos fazer coisas simples, orar por alguém, fazer um elogio sincero, ajudar uma pessoa a se sentir acolhida, respeitada, valorizada e amada, compartilhar uma escritura favorita e o que ela significa para nós, ou até mesmo apenas escutar alguém. quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus, e Deus o recompensará generosamente por sua bondade. A alegria que você proporciona a outras pessoas lhe retornará em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. O que faremos, pois? No decorrer dos próximos dias, semanas e meses, convido vocês a depender tempo em um esforço sincero e profundo para chegar a Deus, buscar diligentemente momentos cotidianos de espera, paz e alegria, levar alegria às pessoas à sua volta. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, ao buscarem nas palavras de Deus um entendimento mais profundo de seu plano eterno, aceitarem esses convites e se esforçarem para andar em seu caminho, vocês viverão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, mesmo em meio à tristeza. Vocês sentirão uma porção maior do insuperável amor de Deus dilatar seu coração. O despertar da luz celestial penetrará nas sombras de suas provações, e vocês começarão a experimentar as glórias e maravilhas indescritíveis da invisível e perfeita esfera celestial. Vocês sentirão seu Espírito se elevar, afastando-se da gravidade deste mundo. E tal como o bom Milton Wright, talvez elevem sua voz em alto e alegre som. mais alto, Pai, mais alto, que busquemos e encontremos a alegria mais elevada, que é o fruto da consagração de nossa vida ao Pai celestial e ao Seu Filho amado. Essa é a minha sincera oração, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now am found was blind but now I see how sweet the sound the Lord has promised good to me His word my hope my hope secures He will my shield and portion be as long as life endures I have already come Amém. 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 Oramos para que tu os abençoe e abençoe a cada um de nós. em nossos desafios, dificuldades, que recebamos os milagres de que precisamos em cada uma de nossa vida. Oramos para que possamos ser melhores e servi-la melhor. Que sejamos mais fiéis aos convênios que fizemos contigo. E oramos para que nos regozijemos do Evangelho de uma forma mais apropriada e mais santa. Oramos para que nossos filhos, nossos netos, bisnetos e nossa nova geração, para que possam ser tocados pelo Espírito Santo e sintam que são teus filhos. E possam entender a missão que tu preparaste para eles nesta vida. Que possam seguir em frente com fidelidade a ti e a teu filho. Somos muito gratos por todas as bênçãos e oramos humildemente no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.